Vamos lá, Gálatas 5, a partir do verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Feche os seus olhos, querido. Deus, em nome de Jesus, Pai, esta é a Tua Palavra. Oramos para que ela seja interpretada de forma fiel ao que o Seu Senhor designou aqui. Que esse manual seja cumprido, seja vivido por nós. E que cada um dos meus irmãos venham entender e ter uma terra frutífera. Para que essa semente, que é a Palavra do Senhor, venha germinar no coração de cada um. Que eles aceitem o confronto do Teu Espírito Santo. E que eles reconheçam que existe só um caminho, que é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Queridos, esse texto é muito importante. Porque ele está trazendo a pura realidade do que é viver pelo Espírito. Esse tema é um tema que, às vezes, de 1910 para cá, por alguns acontecimentos, ele ficou meio deturpado. As pessoas começaram a trocar a ideia desse texto. E o contexto do que aconteceu nesse texto aqui, é porque naquela época existiam alguns judaizantes que estavam vindo a Gálatas, a cidade, e trazendo a ideia de que as pessoas, para conseguirem viver sem pecar, elas teriam que viver acima da realidade de uma lei. Acima de usos e costumes que eles tinham na época, como a circuncisão e etc. Mas essa não é a realidade. E Paulo já tinha advertido eles uma vez, pessoalmente, como o texto também fala. E aqui, a introdução desse texto, ela se cai em um lugar. O fruto do Espírito é o cristão vivendo pelo Espírito. E se isso se dá, nós temos que pensar uma coisa. Ser alguém espiritual, segundo a palavra do Senhor, não é aquele que, talvez, profetiza, que levanta a mão e grita, ou aquele que fala em línguas. E sim, aquele que consegue dominar a sua língua. Esse é o ponto crucial desse texto. E vocês vão perceber que, no final, na nossa aplicação, vai-se ter, o ponto crucial disso tudo, é o domínio próprio. É dominar a si mesmo, a nossa natureza caída. E no verso 16, vamos ler aqui para a gente seguir. Por isso digo, vivam pelo Espírito e, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Esse, de modo nenhum, é uma palavra muito forte, muito forte. É como se fosse negar duas vezes um texto. E aqui, o que está dizendo, é que nunca, jamais, se nós vivermos pelo Espírito, vamos satisfazer os desejos da nossa carne. Querido, isso aqui é muito importante para a nossa vida. Quantas vezes nós nos pegamos, tentando ali, brigar para não fazer algo, mas, na realidade, nós não estamos alimentando o Espírito. Nós não estamos vivendo pelo Espírito, e sim pela carne. O verso 17, ele fala aqui, explicitamente, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quantas vezes nós pensamos isso? Nós estamos em delitos e pecados, e aí a gente fala, mas por que eu errei de novo nisso? Por que eu caí de novo nisso? A Bíblia está falando, existe uma luta, existe uma guerra entre o Espírito e a carne. E a pergunta que eu tenho para cada um de nós é, o que nós temos alimentado? Essa noite, o que nós temos alimentado? Aqui, existe esse texto, ele tem uma ordem muito explícita. Ela não te dá uma condição de não viver. Ela fala, vivam pelo Espírito. Então, nós não temos a opção de falar, ah, talvez, se eu tiver vontade, se eu me inclinar, porque hoje o mundo, ele pega, faça o que você tiver vontade, faça o que você tiver desejo, o que fizer você feliz, que você faça. E com essa busca desenfreada por uma felicidade, vemos o maior índice de depressivos no país e no mundo. Por essa busca desenfreada pelos prazeres, nós vemos os maiores índices de doenças mentais no mundo. Porque a fonte está errada. A fonte onde estamos procurando está errada. Aqui fala, vivam pelo Espírito. Mas onde a gente busca? Em mais dinheiro no bolso. Onde a gente busca? Em mais prestígio com as pessoas. Onde a gente busca? Em um carro novo, em uma compra nova. Em um networkzinho legal. Em uma baladinha que não tem nada a ver. Não, querido. Não é a vida que Jesus separou para nós. A vida que Ele separou para nós, é essa ordem. E é quem cumpre essa ordem, a realidade dEle, está aqui, olha, verso 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, querido. Quando nós vivemos pelo Espírito, a nossa vida com o Senhor, tudo o que nós iremos fazer, não existe lei, não existe preceitos. porque o Senhor nos chamou. O Espírito que nos chamou. E ali, a liberdade. Liberdade, querido, não é fazer do culto uma desordem. E sim, conseguir viver uma liberdade no Espírito. E aqui na frente, nós vamos seguir e eu vou falar mais um pouco. Mas, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Querido, eu comecei essa semana a fazer uma limpa no meu Instagram. Infelizmente, até alguns parentes eu estou tendo que tirar. porque a impureza, a imoralidade sexual, é triste. Gente, você não consegue nem abrir seu Instagram em qualquer lugar mais. Você abre e parece uma foto. E com isso crescendo, qual é a nossa postura diante disso? A gente está aceitando as coisas acontecerem. Aí a gente vê, aí fala, é, mas também não vou fazer o quê? Olha aqui. Fulano postou, eu só vi. Querido, nós precisamos fugir disso aqui. Todos os pecados que são dessa faixa aqui na Bíblia, a nossa orientação é fuja. Fuja. nós não podemos estar nesse lugar. E aqui tem idolatria, feitiçaria. Quantos ídolos nós colocamos no nosso coração, querido? Quantos? E até aparentemente bons. Ah, porque o fulano cantor usado por Deus vai estar lá hoje. O mesmo Deus que usa ele, mora dentro de você. Me explica por que você tem que ir atrás dele. Atrás do profeta fulano de tal. Entrar na live 5 horas da manhã, 4h57, para ver o fulano de tal orar por você. Sinto que a Bíblia está falando aqui, vivam pelo Espírito. A Bíblia não está falando, corra atrás de um profeta que vai te falar alguma coisa. Vai lá na igreja do fulano de tal, que vai cantar tal música para você arrepiar. Mas o nosso problema é que a gente é viciado em sensações. A gente quer sentir o arrepio. Se você vier na igreja, prestar um culto, um sacrifício ao Senhor e ir embora, sem sentir um arrepio, você nem vem na igreja. Porque na realidade, ao invés de virmos à igreja prestar um culto ao Senhor, nós viramos consumidores. Eu chego aqui e quero consumir. Eu quero a temperatura ambiente, do jeito que eu gosto. Eu quero a cadeirinha do mais confortável que tiver. Porque a nossa vida não está no Espírito. Sinto-te falar isso nessa noite, querido. Estão andando mais na carne do que no Espírito. E aí essas coisas vão fazer todo sentido. É muito triste nós olharmos para a igreja hoje como um todo e saber que ela mesmo tem produzido ídolos para si. E a culpa é nossa, é minha, é sua. Que consumimos e vamos atrás dessas coisas. Que Deus tenha piedade de nós. Continuando. Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Tudo isso aqui, você começa a perceber que tem a ver com uma raiz de um coração quebrado. Dissensões e facções é uma ideia de um coração que está rachado. Inveja. Querido, a Bíblia nos ensina a preferir o outro em honra. Amar o outro como a nós mesmos. Mas a gente quer amar o fulano de tal digital influência da internet. A conquista do fulano de tal da internet, a gente até chora vendo o celular. E do nosso irmão. Querido, os nossos valores estão muito deturpados. A gente está vendo algo numa ótica comparativa. De olhar para o outro, se comparar com o outro. Não, você viu onde o fulano foi? Eu sempre falo que antigamente, para você conhecer a casa do seu vizinho, você tinha que ir lá. Hoje é só você abrir o Instagram dele. Você sabe, tu que tem até a faca que ele usa, você sabe. E isso criou uma comparação, uma competição dentro do nosso coração, que produz inveja, que produz dissensões. E está errado o irmão mostrar ou não mostrar, indifere. O problema está no nosso coração, que alimenta a carne e não vive pelo Espírito. O problema está no nosso coração, que não coloca as intenções no Espírito de Deus. O fruto aqui, ele colocou de forma geral, mas você vê que tem vários. as obras da carne é o fruto do Espírito. Nós vamos chegar lá. Mas o fruto do Espírito é porque dali é uma margem que nós podemos resumir tudo isso como o amor. O amor que Jesus deixou para nós, para que existisse uma prática disso, não viveria as obras da carne. e, talvez, alguns de vocês, tem dúvida sobre a sua salvação. Tem dúvida sobre se você é salvo ou não. E eu posso deixar aqui um alerta. Se você vive essas coisas aqui, o verso 20 fala, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Eu sei que esse diagnóstico pode ser muito pesado para você hoje. Mas, como nós costumamos a dizer nesse culto, não importa o que trouxe você aqui hoje, não importa a forma que você chegou, se você chegou diante de Jesus e está escutando essa palavra, é porque existe um propósito de Deus para você. Existe algo que Deus quer fazer com você nessa noite. E, independente do que aconteceu, se você chegou aqui quebrado, dilacerado, triste, doente, ou se você que está me escutando em casa também está nessa forma, não importa, o que importa é que esse Jesus aqui está aqui hoje. E Ele pode sim mudar a sua vida. Ele pode transformar o seu coração nessa noite. Ele pode fazer com que você viva pelo Espírito nessa noite. E o verso 22, antes disso, querido, só um parêntese aqui muito importante. Quando nós vivemos sobre as obras da carne, sobre a lei, a gente entra num efeito sanfona, que é o quê? Peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. E hoje, isso virou normal, porque agora o Evangelho bacana é o a graça te salva. Independente do que você fizer aí, Jesus vai te salvar. E aí a pessoa peca agora, confessa daqui um minuto, peca daqui cinco, aí fala, não, eu vou pecar hoje o dia inteiro, aí quando eu for dormir, eu ajoelho na beira da cama, peço perdão e continua tudo bem. Ou então, na verdade, é o seguinte, eu vou começar aí na festinha sexta, sábado, domingo, aí segunda eu vou na saideira, mas na terça é dia de agradecer ao Senhor e pedir perdão. Querido, virou rotina. A rotina do que se acha um crente hoje é essa. Hoje, nós temos um estudo no Brasil que diz que 25% da população é cristã. Vocês devem ter percebido, você entra você entra lá na bio do Instagram do irmão lá, está lá, Mateus fulano de tal, Mateus 5, 27, Mateus 6, 33. Quando é que nós estamos vivendo isso? E quando é que nós acreditamos que isso era a palavra de Deus? Que isso era como o Senhor queria que nós vivêssemos. Não tem nada a ver com isso, querido. E eu sempre uso alguns exemplos. A Bíblia, ela fala que pessoas vão expulsar demônios, profetizar no nome do Senhor e no último dia ele vai olhar e vai falar, não te conheço. Mas a Bíblia fala que aqueles que tem amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, esses herdarão o reino dos céus. E aí eu te falo, olha como o nosso conceito do que é certo e do que é espiritual é deturpado. Quando o cara revela seu CPF é espiritual. Mas quando o cara tem domínio próprio e não dá na mesma moeda e não responde, não. Fulano, o temperamento dele é equilibrado, né? aí eu te pergunto, você não tem sua carteirinha de CPF para você dar uma olhada não, para saber o número? Precisa de alguém para falar lá seu CPF? e eu volto naquele ponto, o gostoso e o legal é a emoção do momento, porque a dúvida ali, como é que ele descobriu meu CPF? Deve ser Deus falando comigo, a Bíblia aqui querido, vamos abrir que Deus fala também, Deus fala aqui, mas o nosso coração está com os padrões errados, a nossa vida hoje o padrão é errado, vem uma pessoa, revela o seu sobrenome, revela tudo, mas tem um outro amigo que é manso, que é humilde, que te ama, não, mas eu não vou lá não, porque é meu amigo, hoje eu vou ver o fulano de tal, hoje ele vai me entregar a chave, porque a moda hoje é a chave e o código, infelizmente, o código da vida, Deus deixou lá atrás querido, aqui ó, esse é o código da vida, sabe a chave que você quer, está aqui ó, está aqui, está aqui dentro, mas é mais fácil você fechar aqui, e num lugar que você vai arrepiar, que você vai sentir uma sensação, querido, a Bíblia fala para nós não vivermos por vista, e sim pelo aquilo que nós cremos, se nós cremos em Jesus, se nós cremos no seu poder, indiferente do que você sente, indiferente do que o seu corpo está sentindo, ele é muito mais, quantas vezes você teve livramentos, quantas vezes o Senhor te livrou, te curou de coisas que você nem sabe, e nem viu, mas é incrível, a gente valoriza mais o outro lado, o nosso coração prefere valorizar aquilo que nos dá emoção de sentir, porque na hora que está tocando louvor, parece que eu senti assim ó, até um vento impetuoso, glória a Deus, o louvor liberta, o louvor transforma, eu sou do ministério de louvor, eu amo isso aqui, mas a nossa vida não pode ser pautada nessas coisas, a vida que o Senhor tem para nós, que é pelo Espírito, ela fala aqui, e depois que ele cita o domínio próprio, ele fala contra essas coisas, não a lei, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, lembra que eu falei que algum de vocês poderiam ter alguma dúvida, aqui existe um ponto, esse é o nosso quarto ponto da pregação, e esse ponto é crucial, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a sua carne, crucificaram os seus desejos, os seus impulsos, e aí eu te pergunto, você pertence a Jesus? você crucificou a sua carne, os seus desejos pecaminosos, querido, se você não é casado, desculpe ser sincero, mas você não pode viver uma vida sexual ativa com ninguém, nem de vez em quando, o sexo é para o casamento, instituído pela Bíblia, não, eu estou firme na igreja, mas, chega na hora, querido, não, Jesus não nos chamou para isso, existe o tempo certo para todas as coisas, e no casamento você vai poder desfrutar, mas não, a gente quer sentir, porque, a gente só tem uma vida, só se vive uma vez, e nessa de só se vive uma vez, quantas pessoas estão caídas, e nessa de só se vive uma vez, quantos e quantos de nós estão perecendo no pecado, o salmista Davi falava que o pecado corroía os seus ossos, quando é querido, que esses 25% que são dados, são cristãos de verdade, quando é que essas pessoas crucificaram a sua carne, eu sei que essa palavra não é uma palavra muito fácil de ser escutada, esse culto ele tem uma característica muito forte da palavra e não é fácil escutar, não é fácil ouvir, mas não é o Pedro que está falando, é a palavra do Senhor, eu não estou aqui inventando algo, o manual de vida que Deus deu o Seu Filho que morreu por nós e deixou isso aqui para a gente seguir está dizendo isso, e eu te pergunto você pertence a Jesus a sua vida pertence a Jesus você crucificou a sua carne os seus desejos com Jesus ou você tem levado a vida do jeito que estão falando lá fora porque hoje é muito fácil você tem alguns seguidores no instagram você faz um rios falando o que você acha e todo mundo está assinando embaixo e aí chegou nesse ponto do pessoal começar a falar que evangelho ser cristão é viver pela carne ah não querido agora é uma hora importante imposto de renda aos que fazem não o contador chega você foi no médico quantas vezes aí você não fui cinco vezes não você foi quinze até uma piscadinha para você porque mexeu no bolso o cristão ele vai falar não eu fui cinco vezes mas você vai ter que pagar não sei quanto a mais não importa se Deus quiser esse dinheiro vai voltar e se ele quiser também não vai voltar mas nós não vamos viver pela carne existem pontos cruciais da vida cristã que são negligenciados porque virou moda tudo hoje é moda e às vezes a gente nem percebe só está indo na onda da moda só está indo na onda da moda e os problemas acontecendo enquanto você poderia estar aqui vivendo pelo Espírito sendo fiel a Jesus dentro da sua casa sendo um marido bom seja um pai bom sendo um filho bom você está preocupado com que as pessoas como as pessoas vão te ver você prefere parar sua vida para postar algo ou mostrar algo a alguém do que ir lá e dar um abraço na sua mãe no seu marido na sua esposa aqui fala sobre bondade e quantas vezes o nosso coração é bom durante o dia querido quantas vezes você foi aquela pessoa que estendeu a mão para quem precisava e eu não estou nem citando moradores de ruas ou coisas desse tipo que vocês já estão acostumados talvez o seu pai e sua mãe está precisando escutar um eu te amo talvez o seu filho está esperando você entregar um bombonzinho para ele e dar um beijo na testa dele talvez o seu cônjuge ali está esperando um dia que você vai chegar e dar um abraço e falar eu te amo mas como ele tem que te aceitar entre aspas você vai procurar aceitação de outras pessoas que não te aceitaram ainda você vai procurar o prestígio de pessoas que nem te conhecem querido Deus tem misericórdia do nosso coração Deus tem que perdoar o nosso coração como nós falhamos nisso como nós machucamos os de casa e os de fora a gente passa a mãozinha o de casa a gente fala de qualquer jeito mas lá fora respira ai né que eu tenho que manter meu emprego seu relacionamento dentro de casa você não precisa manter então lá fora que precisa porque viver pela carne é melhor está satisfazendo o seu ego né está satisfazendo o seu eu a sua natureza caída tudo que é dessa terra tem te importado muito mas querido caminhando para o final dessa palavra eu tenho um recado para você um diagnóstico que a bíblia tem deixado se você vive segundo as obras da carne você não herdará o reino dos céus mas se você é amoroso alegre tem paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio você vai herdar o reino dos céus e aí eu tenho uma pergunta para você com esse diagnóstico onde você acredita que você vai morar no final aqui ela a bíblia fala verso 25 se vivemos pelo espírito andemos também pelo espírito não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros querido hoje você vai ter a oportunidade de inclinar o seu coração a obra do espírito santo você vai ter a oportunidade de escutar jesus mais uma vez esse diagnóstico que foi dado aqui ele é muito sério porque a eternidade não tem volta querido ei a eternidade não tem volta se jesus voltar amanhã ou agora daqui 10 minutos segundo ao que a bíblia diz e não o que o pedro diz onde você vai morar qual vai ser a herança que você vai ter a bíblia nos fala de alguns que vão ter a herança de ir para o céu mas outros que não vão receber essa herança é uma palavra sucinta rápida mas que confrontou muito o meu coração há anos eu medito nessa palavra porque outrora eu via como vários de vocês também eu olhava um profeta meu olho brilhava eu falava meu Deus do céu tem que ir lá ver o que esse cara vai falar para mim hoje ele vai me entregar um negócio de Deus mas eu não abria a bíblia e eu ia na vigília e eu fui no monte e eu falava e não abria a bíblia e eu chegava lá o profeta falava isso o outro falava aquilo o outro revelava o RG o sobrenome mas o vazio continuava aqui passava dois dias três dias o vazio continuava aqui dentro e eu falava que tristeza é essa o que está acontecendo aqui dentro e um dia eu estava no banheiro eu não era casado ainda no banheiro da casa dos meus pais e eu me lembro assim como ontem eu gostava de tocar violão e cantar e aí eu abria a bíblia e eu não me recordo bem o texto mas eu lembro que ele falava que aquele que cresce ia viver ia viver um rio dentro dele e eu pensei onde vive um rio e onde passa um rio não existe morte por mais que dentro de mim parecia que algo estava morto e depois eu fui ler esse texto e ele falava que quem vivesse pelo espírito ia ter essas características aqui e eu falei eu não tenho essas características eu não sou essa pessoa mas um dia Jesus me encontrou como hoje também pode estar encontrando você eu quero que vocês entendam com muito amor essa palavra ela não é uma palavra para atacar pedra em alguém ou em práticas ou algo é um confronto do próprio Deus para nós é um confronto de Jesus ao nosso coração falando ei eu estou aqui você pode baixar no seu celular a palavra de Deus você pode ver em vários momentos a palavra de Deus aqui ela não está distante de você nem tanto ele a partir do momento que você falar senhor eu não quero mais viver as obras da carne eu quero viver pelo espírito ele vai estar ali para te escutar te capacitar e te guiar não existe o muito tarde agora para nós muito tarde seria depois que Jesus voltar e levar os seus e levar aqueles que vivem pelo espírito mas se você ainda vive segundo as obras da carne você sabe o seu diagnóstico não preciso falar de novo mas hoje você vai ter a oportunidade de escutar ao senhor como você escutou essa palavra e decidir o que você quer qual a herança que você vai querer ter você quer a herança daqueles que crucificaram a carne e vivem pelo espírito ou você quer ter a herança daqueles que não vão herdar o reino dos céus eu quero convidar você a fechar os seus olhos escutar mais uma canção que vai ser entoada e logo a gente volta para finalizar